A editora Globo já está em clima de Copa do Mundo. Em evento realizado em sua sede em São Paulo, ela apresentou os planos comerciais da Copa das Confederações e do Mundial de 2014. A editora Globo acredita que o evento Copa do Mundo, ainda mais sendo aqui no Brasil, a gente vai permear muito mais do que as quatro linhas. Nós queremos vender a nossa causa e mostrar a nossa causa para os nossos leitores e para os nossos internautas, através de todas as nossas marcas. Vamos trazer conteúdos atrelados ao DNA de cada uma delas. Por exemplo, na marca Crescer, que é uma marca voltada para mães, por que não uma pauta mostrando como as mães podem ensinar patriotismo para os filhos através do tema Copa do Mundo? Podemos também exemplificar através da marca Época Negócios, como a Copa do Mundo vai gerar negócios para os nossos empresários e assim por diante. O brasileiro é apaixonado por futebol. Então, a gente enxerga isso não só para os nossos leitores da mídia impressa, mas como principalmente da plataforma digital inteira nossa. A editora Globo tem um olhar muito forte em inovação. Então, a gente vai trazer para essa Copa vários pontos de ineditismo em relação à nossa cobertura editorial digital. Então, quer dizer, a gente encara que não só simplesmente a gente vai deixar um legado muito grande na parte impressa, mas principalmente na parte digital, que é onde os nossos leitores, onde praticamente todo mundo vai se interessar por isso. O projeto tem dois anos de duração. Começa em janeiro, já com esquenta para a Copa das Confederações através da marca Época. E aí, no mês de Copa de Confederações, a gente já entra com todas as nossas marcas que vão até o final do projeto da Copa do Mundo. Terminando a Copa do Mundo, temos mais dois meses de exposição das marcas, mas os patrocinadores poderão utilizar a mídia até o final de 2014.